Atacante Renato Kaiser na mira do Vasco da Gama. Que história é essa? Que conversa é essa? Trago informações sobre isso, tá? A maior contratação da história do Fortaleza, feita no comecinho desse ano, pode estar na mira da SAF do Vasco, né? Um grupo de empresários tá fazendo a compra da parte de futebol do Vasco e tem no Renato Kaiser uma possibilidade de trazer um jogador que foi formado no Vasco e nananã, enfim. Vamos tentar entender isso, falar sobre nosso adversário das oitavas de final da Libertadores, tá? Definido, o Fortaleza enfrenta os estudiantes, fala sobre reforços, né? O diretor de futebol, Alex Santiago, falou sobre isso e muito mais, tá? É muita coisa pra gente conversar hoje, muita coisa, mas eu quero te indicar aqui o OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol do planeta pra você ter na tela do celular, não importa se é Android, se é iOS, o OneFootball é completamente gratuito e pra você fazer o download, o link tá aqui na descrição, tá? Utiliza esse link que o OneFootball vai entender que você faz parte da família velha, olha aí, cara, que é importante, tá? A galera que fortalece a gente, a gente tem que fortalecer também, tá? Baixa o OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol do planeta e logo após a vinheta, vamos pro vídeo, vem comigo! Cadê? Vem vinheta! Salve, salve, nação Tricolor, Dudu Damasceno na área, nessa sexta-feira, 27 de maio de 2022, tá? Vamos logo pros assuntos, peço que você chegue deixando o like, tô curtindo teu joinha pra fortalecer o trabalho, é super importante, rapidinho você faz isso, tá? Deixa teu like, manifeste tua opinião nos comentários, tá? Vamos começar falando sobre Libertadores, Fortaleza conheceu seu adversário nas oitavas de final da competição, trata-se do Estudiantes de La Plata, tá? Estudiantes, equipe argentina que tem uma grande história, é campeã de Libertadores, esse era o nosso adversário, tá? Esse era o nosso adversário, a gente ficou naquela agonia, né, durante o sorteio, a gente passou o sorteio aqui no BL, né, uma audiência espetacular, espetacular, só aqui no BL, quase 10 mil pessoas acompanhando, né, a gente fez em cadeia com o pessoal do Glória e Tradição, deu quase 13, deu quase não, deu mais de 13 mil pessoas acompanhando com a gente, a gente queria sair do rumo, né, de Palmeiras, de River Plate, enfim, tinha gente querendo pegar o boca, eu não queria, e ficou até a última bolinha, essa definição, né, o Corinthians acabou pegando o boca juniors e sobrou o Fortaleza pra enfrentar o Estudiantes que tá tendo um ano muito bom, tá? O Estudiantes foi líder no seu grupo, né, óbvio, tá muito bem na Copa da Liga Argentina, é uma equipe que tá muito bem estruturada, tá? O que pesa ao nosso favor é que tende a ter um desmanche nessa equipe do Estudiantes no mês de junho, tá, no mês de junho, e isso é importante porque as datas bases pra esses duelos da Copa Libertadores, né, de oitavas de final, é no final de junho, tá, 29 de junho é a data base pro jogo de ida, que o Fortaleza é o mandante, tá, o Fortaleza manda o jogo de ida no final de junho, pode ser 28, 29 ou 30 de junho, e o jogo de volta, que pode ser 4, 5, 6 e 7 de junho, de julho, é no mando lá do Estudiantes, tá, lá em La Plata, que é uma região próxima a Buenos Aires, então se você vai viajar, faz logo o teu planejamento, compra logo tua passagem, pensando nessa semana como um todo do dia 6 de julho, né, pensa em chegar na segunda e ir embora na sexta pra dar tudo certo, né, porque a gente ainda tá esperando a data correta dos jogos, né, isso deve acontecer nos próximos dias, mas se você quiser ganhar do tempo, pode ir fazendo isso, tá. Quem esteve com a gente pra falar um pouco mais sobre o sorteio foi o vice-presidente e o diretor de futebol, que são a mesma pessoa, Alex Santiago, né, ele comentou sobre o sorteio, falando da emoção, do chaveamento, né, sobre ir longe nessa Libertadores, e eu perguntei a ele sobre reforços, né, perguntei a ele sobre reforços, se chega reforços pras oitavas da Libertadores, quando chegam esses reforços, e ele foi categórico em dizer que não tem tempo hábil pra chegar reforços pras oitavas da Libertadores por uma questão burocrática, tá, a janela aqui no Brasil só reabre no dia 18 de julho, isso significa duas semanas após o jogo de volta contra o Estudiantes, então, zero chance de acontecer alguma contratação pras oitavas de final da Libertadores, zero, tá. Quem pode ser integrado é o David, né, o David que chegou sem contrato, conseguiu ser inscrito no bid da CBF, o David, por exemplo, pode jogar o Campeonato Brasileiro, caso o Voivo da Queira, caso a comissão técnica ache que seja uma boa, tá. Mas vamos pra notícia mais importante, impactante desse vídeo, que é quanto a Renato Kaiser, tá. Notícias vindas lá do Rio de Janeiro, aqui agradeço ao meu parceiro Juninho, tá, o Juninho do Machão da Gama, que tem um canal lá sobre Vasco da Gama, que fala sobre o interesse do Vasco no Renato Kaiser, né, você deve estar achando, o Vasco está na Série B, isso é um fato, o Vasco está na Série B, passa por um momento instável ainda, é o vice-líder da Série B, e tem a 777, né, que é uma empresa com um grupo de investidores que tem diversos clubes no mundo, chegando para ser dona da SAF, né, para comprar a SAF do Vasco, e Renato Kaiser, que foi revelado na base do Vasco, é um nome que interessa tanto a 777 quanto a comissão técnica lá formada pelo Zé Ricardo. O Vasco sabe que o Renato Kaiser foi adquirido por 6 milhões de reais no Fortaleza e sabe que teria que investir pesado, tá. Foi até cogitado um empréstimo com passe fixado, mas não foi para frente. Ainda é um estágio muito inicial, mas o Vasco sabe, se quiser contratar o Renato Kaiser, vai ter que pagar, né, vai ter que tirar o escorpião do bolso e pagar, né, porque, de novo, o Renato Kaiser foi a maior compra da história do Fortaleza, né, 6 milhões de reais, e aqui vai a minha opinião sobre uma possível saída do Renato Kaiser. Eu não consigo entender, de verdade, de verdade mesmo. Ele é um cara que chegou aqui, sei lá, fevereiro, comecinho de fevereiro, metade de fevereiro, não sei, ainda não se firmou, mas é um cara que a torcida abraça, cara, é um cara que a torcida entende a importância, vê o Romero num momento espetacular, né, o Romero já tem 10 gols na temporada, o Moisés, que é o parceiro de ataque também, tem 10 gols na temporada, hoje o Kaiser está atrás. Mas é isso, cara, no futebol profissional, competitivo, tem que haver essa disputa, tá, tem que haver essa disputa. O Kaiser parece estar bem aqui, parece estar bem aqui, não sei, eu gostaria de vê-lo mais. Ele ainda não deslanchou, mas eu acho que pode deslanchar, acho que pode ainda ser muito útil ao Fortaleza, né, um atleta jovem, fazendo um comparativo, tá, o Romero tem 33 anos, o Romero tem, sei lá, mais 2 anos em alto nível, altíssimo nível, o Kaiser tem mais 5, 6 anos, né, então pode ser que o processo de adaptação do Kaiser seja um pouco mais demorado, a gente passou por isso com o David, né, o David chegou, demorou a engrinar, e olha que o David era titular, o Kaiser nem titular é. Então, assim, eu gostaria de ter o Kaiser, porque eu vejo qualidade nele, eu vejo prospecção de futuro, né, mas caso ele entenda que ficar aqui sendo reserva do Romero, por exemplo, não seja uma boa, aí não tem o que fazer. Aí que o Vasco da Gama pague os... quanto o Fortaleza pedir, 6, 7, 8 milhões, não sei quanto é que o Fortaleza pediria, né, já que a gente comprou por 6, tem que vender por mais que 6, porque a gente não quer vender, né, quem quer comprar é o Vasco, a gente não tá atrás de comprador, mas, enfim, eu gostaria de ter o Kaiser no elenco, né, porque, vamos lá, se não tiver o Kaiser, o substituto imediato do Romero passa a ser o Robson, depois tem o Henriquez, Igor Torres, pra centroavante. Então, assim, é um cara que tem qualidade, cara, o Kaiser, o Kaiser tem qualidade e acho que tem que ficar aqui. Essa é a minha opinião, eu não gostaria que ele saísse. Mas, claro, se ele não quiser ficar, tem que acontecer o melhor pro Fortaleza, que ele saia pelo melhor valor possível pro Vasco, ou seja, pra onde for, beleza? Fortaleza, só recapitulando, tá, Fortaleza encara o Estudiantes de La Plata nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, as datas bases, 29 de junho aqui em Fortaleza, 6 de julho lá na Argentina, beleza? Não chega reforços pras oitavas de final e a notícia mais impactante do dia, que é essa possibilidade de uma saída do Renato Kaiser pro Vasco da Gama, beleza? Qual a tua opinião, diz aí nos comentários, diz aí nos comentários, deixa teu like, é super importante. Tá passando aqui na tela dois vídeos pra você seguir assistindo o BL. Se você quiser assistir a nossa reação ao sorteio, tá aqui no canal também. Nesse sábado já tem Fortaleza Juventude, onde Fortaleza precisa ganhar, precisa, enfim, começar a reagir no Brasileirão e vamos juntos, beleza rapaziada? Um abraço, até a próxima, bora leão, valeu, fui!